Isaac enviou Jacó a Arã com a sua bênção. Jacó foi em direção a Arã, mas encontrou Deus no caminho. É um sonho. O Senhor lhe ofereceu a sua aliança, que havia feito com Abrão e Isaac. Jacó ficou maravilhado, chamando o lugar de Betel, casa de Deus. E expressou seu próprio compromisso de aceitar a bênção de Deus. Para Jacó, o malandro e trapaceiro, esse encontro marcou o ponto da virada. E o que aconteceu com Esaú? Aparentemente, percebendo que havia ofendido seus pais com algumas de suas escolhas, Esaú arranjou uma esposa para formar a sua família, Escolhendo entre os descendentes de Ismael. O que mais chama a atenção da leitura de hoje, amigos, é o voto de Jacó. Eu leio os versos 20 e 21. Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, E me der pão para comer, e roupa para vestir, De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, Então o Senhor será o meu Deus. Estes versos, amigos, falam da expectativa da fé. De uma maneira esperançosa, Jacó expressa cinco ideias claras nos versos que lemos. Primeira, a companhia divina, se Deus for comigo. Segunda ideia, a proteção divina, e me guardar nesta jornada que empreendo. Terceira, o sustento divino, e me der pão para comer, e roupa para vestir. Quarta ideia, o favor divino, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Quinta, a soberania divina, então o Senhor será o meu Deus. Estas cinco coisas esperadas por Jacó, são prometidas a todo verdadeiro crente. O verso 22, amigo, fala da resolução da fé. Antecipando confiantemente o cumprimento das promessas de Deus, Jacó resolve, um, erigir um altar em Betel, ao retornar à Terra Santa. Um voto que ele posteriormente cumpriu. Lembremos que quaisquer votos que o povo de Deus faça, devem ser cumpridos. E nenhum voto é mais agradável à vontade de Deus, do que aquele voto que tem por objetivo o cultivo da piedade pessoal, e a perpetuação da disseminação de sua verdade, de sua espiritualidade entre as pessoas. Número dois, Jacó resolve dar o dízimo a Deus, a décima parte de seu lucro, um exemplo de liberalidade piedosa que poucos seguidores de Cristo praticam hoje em dia. Querido amigo, você já teve seu encontro com Deus? Quais foram os seus pontos de virada espirituais? Que promessas você já fez a Deus e ainda não cumpriu? Sempre há uma segunda chance para aqueles que, como Jacó, querem esquecer o passado e construir uma nova vida. Tudo começa com a decisão de ser fiel a Deus. Hoje mesmo, você e eu podemos decidir sermos fiéis a Deus, custo e custar. Tome essa decisão e deixe Deus agir poderosamente em sua vida. Amém.